Salve seu Strauto, como é que vocês estão? Suave? Bem-vindos aí a mid lane, vamos jogar hoje com um dos campeões mais roubados do game. Ione, um herói com um kit de habilidades muito foda e preciso, além de uma mobilidade excelente, já que vamos ter uma Lux aqui, tenho que fazer ela gastar o controle de grupo, pra depois avançar. Upando a terceira habilidade dele eu já posso avançar. Já liberei um dano aí nela que ela vai ter que botar de base. A bot lane aí tava sofrendo, aproveitei que a Lux tava base e avancei os Minions e desci pra ajudar. Lux já brotou lá no mid e tá vindo junto aqui na bot. O que vou voar da Lux? Não pode ficar da luta, mas não pode ficar doida. Não pode ficar doida. Não pode ficar doida. De me revertar em um의 주제 típico, eu só conto com amanhã. Perigo. Iwisr�� story, America. Mas do list do Brasil, Fui pego pelo controle da Lux, Se não tinha saída suave dessa porra. Agora é a pressão lá no top. Tem direito a invadir do jungle deles. Tive que ir ao menos pra pegar uma assistência. Top, top mesmo eles já tinham recuado. Então nem vale a pena eu subir. Perfeito, o Olaf fez o ar alto. Agora eu tenho que subir full top mesmo. Agora tem outro. Deixo o minion ali batendo na torre e vou subir direto. Tentar pegar aquelas 2 kills lá em cima. Vou tentar antecipar na volta. Na volta pegando eles recuando pra torre. O bacana é que eu consegui pegar as 2 kills. Descendo agora pra ajudar bot né. Aí é isso. Mesma vida de mid lane é ajudar os outros lane toda vez que tiver oportunidade. perfeito. Uma kill e uma assistência. E o Nao de dentro vai levar a assistência de base. Eu tenho que voltar com o mid. Não dá pra lutar mesmo ali. E os tarados estão lá, tentando descascar a minha torre todinha. Olha lá quem vai pegar aqui. Ah, acabou o tempo da skill. Não há onde se esconder. Sua dúvida te trai. потом rodar o sol da skill. Poder, rodar do boss. Mas no fim, acabou tudo certo. Agora algo que foi friamente calculado. O Olaf tava lá no dragão. Aí eu chamei a atenção de geral, vindo pra cá pra jungle deles. E foi geral, vim de geral junto. Eu tô ex-off, tô só a luz, tentando... ...contechar o dragão. Eu fui de base, mas consegui meu dragão. A luz tá em cima. Perdemos o TF e perdemos uma torre também do mid agora. Mas tá suave, o mid já tava aguentando muito. Mais de 10 minutos em saco. Aqui, se não fosse o time dele chegado junto, eu tinha saído vir. O caminho... Caminho pra ruína. Já o percorri antes. Que alma formentada! Certo. O que que ele tá fazendo? O que você tem que estar atrikando? O que você tem? Eu sou o que eu estou à frente? Não há onde se esconder! O que você tem que ser? Vou te sair daqui! Aquele SET que está lá em cima com 20% de HP. Perfeito. Head meu também aqui. E depois base que tem item para fichear. Pressão mid, pressão top e pressão bot. Será que ele ganha ainda? Puxa Zakana estão por toda parte. Acabou com a destruição. Muito controle de grupo A. Tá louco. Essa jogada foi absurda. Nem eu acreditei que eu fiz. Foi só no susto. Só apertei as skills. Só aquela espetada. Ah, e a Lucas estava aqui na moita aqui, ó. E aí, errei tudo. A. Não! É uma união para destruir. ��uri, Reality, strategy... Triple kill e dragão. Agora é só dar GG. Dá pra fazer a boa aqui ainda. E é isso que o Yoni faz numa partida. É foda, mas por isso que quando eu caio contra eu sempre bano o Yoni. Não tem como não. E é isso, né? Vitória, MVP. Joguei o que sei. Fizendo como sempre. Jogando como nunca. Valeu, falou e até a próxima. Fui.